Ah, 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 ah Olá meninos e meninas, uh, hoje estamos aqui galera pra fazer um vídeo reagindo aos vídeos, é, o vídeo reagindo ao vídeo que vocês me mandaram no Instagram, no TikTok e galera tá dando o que falar inclusive hoje tem novidade, eu tô de câmera nova não sei se vocês estão percebendo a diferença quando eu coloco a mão perto assim, ela foca super rápido eu não sei se vocês conseguem ver, ó, já focou já focou, tá vendo? ela tá focando super rápido agora nós estamos com uma câmera um pouco mais atual ela foca mais rápido a definição dela é bem melhor não sei se vocês estão percebendo a diferença mas tô bem feliz agora com essa novidade espero que fique melhor também na hora de mostrar as finalizações mostrar nossos cachos se vai ficar mais nítido pra vocês galera, estamos de câmera nova e quem tá no meu Instagram sabe até a câmera que eu comprei porque lá eu conto tudo detalhadamente da minha vida, triste enfim, vai lá no meu Instagram e me segue, tá? não esquece de me seguir pra você acompanhar que eu converso com vocês todos os dias. Galera, o que aconteceu? eu tava no meu Instagram, no meu TikTok vocês começaram a me mandar muitos vídeos vídeos assim, polêmicos que dá o que falar da rotina das cacheadas o que tá acontecendo com as cacheadas e eu decidi trazer aqui os vídeos pra gente analisar tem muita finalização legal tem muita rotina legal e ó quem tá aqui hoje, galera tô até com a camisetinha blowgames, galera calma aí oi? oi, costa de cara isso mesmo, galera as blowgames gominhas em formato de ursinho um tratamento de dentro pra fora pros seus fios pra sua pele pras suas unhas galera, ajudou bastante no meu baby hair que eu sempre tive pouquinho baby hair e agora eu tô conseguindo fazer e também agora que eu cortei meu cabelo agora vocês vão ver meu cabelo vai ficar, ó saudável dentro de cada gominha tem um mix de 12 vitaminas, galera esse aqui que eu vou comer hoje é no sabor banana e eu sempre como a minha aqui pra vocês porque sempre depois do almoço eu tô comendo a minha meu cachorro meu papagaio não dá se você tá sentindo que você precisa melhorar o crescimento dos seus fios trazer um crescimento mais saudável fazer um tratamento nos seus fios as blowgames ajudam na transição capilar falhas laterais queda capilar faz um crescimento mais saudável dos fios acontecer inclusive eu tô com a minha há 3 anos dentro de cada potinho desse aqui tem 60 gominhas pra 60 dias de tratamento não 30 mas 60 esse é o grande diferencial das blowgames essa que eu comi hoje é de banana mas tem no sabor banana morango laranja melancia framboesa uva e o novo sabor que é zero açúcar o zero açúcar vem no sabor laranja então tem um sabor laranja normal e o sabor laranja zero açúcar e hoje eu tô aqui pra informar vocês sobre o super descontão das blowgames no meu cupom que tá aqui na tela Nicole só nessas primeiras 24 horas as blowgames estarão com 50% de desconto no meu cupom Nicole não perca essa oportunidade porque ainda tá rolando a blow friday galera não perca oportunidade acessa o link que eu vou deixar aqui embaixo usa meu cupom vai lá e não perca oportunidade prontinho galera vamos continuar aqui com o nosso vídeo vamos lá galera vamos começar pelos primeiros vídeos que vocês me enviaram e vamos comentar eles aqui lembrando que vocês deixam suas opiniões aqui nos comentários que eu sempre tô lendo os comentários vamos lá vamos começar aqui um vídeo no tiktok de uma menina que disse que era escrava dos cachos vamos lá e então vídeo típico assim galera ela é linda dos dois jeitos mas eu não sei vocês mas achei ela mais linda ainda com o cabelo curto diz ela que ficou livre depois que cortou os cachos e parou de ficar tão fissurada no cabelo perfeito eu era assim galera eu era igual a ela quem me viu aqui no canal há cinco anos atrás sabe do que eu tô falando eu era muito fissurada em cachos perfeitos no meu cabelo claro eu não ficava aplicando isso para o cabelo dos outros acho que todas nós passamos por isso em algum momento né galera nessa nossa trajetória dos cachos em algum momento vocês vão ter uma fissura por ter um cabelo perfeito perfeito que eu digo né na sua concepção de perfeição alinhado sem fris nada quando você se liberta disso você se liberta então não é só ela que é escrava disso todos nós passamos por esse período assim como ela teve esse corte eu também tô com cabelo mais curto agora eu quero deixar meu cabelo crescer mas eu não vou mais ficar fissurada naqueles cachos perfeitos hoje em dia eu até faço mais penteados não sei se vocês percebem que eu vou me libertando dessa forma entendeu é colocando mais penteados não também sendo escrava só do cabelo solto cabelo solto é mais bonito cabelo longo é mais bonito cabelo assim é mais bonito que eu não agora hoje em dia eu faço de tudo posso ter o cabelo curto posso ter o cabelo longo e a gente vai se libertando me conta aqui se você já passou pelo que ela passou de ter um momento em que cachos perfeitos na sua concepção era era apenas o que era válido me conta aqui vamos pro próximo vídeo galera esse daqui é o jonathan morrow inclusive estamos com vários vídeos dele aqui separados porque ele é um e dá o que falar com esse cabelão tudo que ele faz nesse cabelão fica lindo fica perfeito que a gente tem muito que comentar dele aqui jonathan morrow instagram da gringa e sempre ele tá causando gente tá fazendo um sucesso essa escova arredondada aí eu não sei o que que é isso não parece uma escova não é uma escova mas parece um secador um tipo de secador arredondado que já vai secando no formato de cacho tá fazendo um super sucesso eu acho que essa tecnologia funcionaria melhor se o cabelo estivesse escovado alisado ou molhado alinhado para não inflar aí andando pelo instagram dele ele testou com o cabelo molhado olha isso aqui ó tá vendo o cabelo molhado ele tá mais apto a aceitar o novo formato que você vai trazer nele aí o cabelo secou naquele formato alinhado sem frio sem nada e não ficou com efeito nuvem me fala aqui se vocês já viram esse acessório essa nova escovinha arredondada me conta se vocês já viram eu vi e a maioria ficou infladinho mas se souber usar bem fica bem alinhadinho o fio fica bem bonito parece cachos de artista de hollywood se eu encontrar por um valor legal quero trazer aqui de qualquer forma no cabelo do jonathan parece que tudo fica bom maravilhoso e ficou muito bonito tanto no seco quanto no molhado vamos ver aqui o próximo vídeo esse aqui eu vou mostrar o penúltimo do jonathan penúltimo depois tem mais um this is how i protect my curls while sleeping after wash day i separate my hair and i tie off with two silks crunches you can grab leggings pantyhose whatever just dive in wink i feel my arm up the leg and pull my hair through i repeat this step for both sides and now i tie the hair back just like you would do rack if you had short hair i pop a knot in and now i'm ready for bed and the morning i simply untie remove and my curls last for days with this protective sleep style good luck galera ele usou essa meia que tem dois lados eu fiquei bem curiosa porque eu que eu uso toca de cetim para mim funciona muito bem mas fiquei bem curiosa para saber em relação a tudo assim se essa meia daria certo se vocês quiserem que eu teste aqui no canal é só colocar nos comentários o cabelo dele simplesmente fica bom com tudo e o meu cabelo hoje por exemplo hoje por exemplo é o meu day after e eu tive que fazer um penteado porque sem condições sem condições e aí eu fico assim e aí gente será que funciona isso mesmo eu não sei se no meu cabelo funcionaria dividir ele em duas partes eu fiquei pensando que apesar do jonathan sempre mostrar o cabelo um cabelo bem bonito para gente o cabelo dele é trabalhoso viu porque o cabelo dele é um cacho aberto e o cacho aberto é muito fácil de desmanchar quem tem cacho aberto aqui levanta a mão e é bem trabalhoso cada vez mais aberto mas é difícil day after e ele cuida muito bem porque o cabelo dele tá sempre lindo mas é trabalhoso galera eu gostei muito da ideia dessa meia não sei se daria certo no meu cabelo mas coloca aqui se já deu certo no seu se você já fez e se você quer o teste vamos para o próximo vídeo eu tô sem enrolação não tem rolando aqui não o último vídeo do jonathan o ponto aqui crucial é que ele meteu chiclete no próprio cabelo para provar um ponto de que a misturinha funciona a questão é qual misturinha jonathan ele não postou não sei se ele já fez antes aqui eu não consigo ver ele tem muito vídeo ele provou um ponto que funcionou que misturinha é essa eu não sei nunca aconteceu de ter chiclete colado no meu cabelo nunca aconteceu mas eu sei galera que dependendo de como colar o chiclete perdeu o cabelo tá perdeu o cabelo isso normalmente é coisa de criança na escola grudando chiclete no cabelo da outra fazendo a outra perdeu o cabelinho me conta se você já grudou chiclete no seu cabelo ou se alguém grudou maldade crueldade mas o jonathan não ele mesmo colou chiclete no cabelo dele para provar um ponto e provou ele realmente conseguiu se livrar próximo vídeo penteado essa daqui que fez o penteado é Andressa Sanches galera lá do Tik Tok tá tô reagindo ao vídeo dela prestem atenção no plot twist aqui plot twist a super revelação do vídeo de hoje eu assisti esses vídeozinhos antes de aparecer aqui para vocês e meu cabelo tava bem desarrumado e eu fiz esse penteado aqui ó como ficou no meu cabelo são duas camadas né galera são duas camadas tem uma chuchinha aqui em cima e tem uma chuchinha aqui no meio tão vendo eu não sei se vocês gostaram me conta aqui nos comentários ó chuchinha aqui em cima e chuchinha no meio me conta se vocês gostaram tá eu gostei parece que meu cabelo é super longo fez um rabo de cavalo né para um rabo de cavalo chegar até aqui ó se eu prendesse todo o meu cabelo na altura como ficaria porque meu cabelo tá curto tão vendo eu ficaria cabelo bem curtinho se eu fizesse rabo de cavalo normal aí eu fiz esse penteado aí da menina meu cabelo parece que tá super longo que vocês acharam eu amei mas eu não sei se vocês gostaram pode ser sincero bem sincero aqui nos comentários se vocês gostaram ou não gostaram rabo de cavalo e essa técnica faz parecer que seu cabelo é super tá super longo e o rabo de cavalo com esse peso fica bem bonito me conta aqui nos comentários se vocês esse é o plot twist do vídeo é que eu fiz o penteado que eu ia reagir hoje e eu gostei o cabelo dela é bem curto e ainda assim parece que é mais longo por conta dessa técnica que ela fez vamos pro próximo vídeo quem nunca acordou pela manhã jurando que os cachos e eu estar intactos porque usou a toca de cetim aí você acorda e ele tá assim todo amassado então segura esses três passos para melhorar o aspecto do seu cabelo no dia seguinte mesmo usando a toca de cetim primeiro passo tire a toca e não faça movimentos bruscos não vai lhe dando uma amassadinha de baixo para cima segundo passo use algum óleo e faça esses movimentos aí esses movimentos fazem toda a diferença vai por mim terceiro solte a raiz e precisa ser nessa ordem porque quando chegar no terceiro passo a sua mão ainda vai estar com pouco de óleo e não vai deixar sua raiz tão frisada menino isso vai mudar suas manhãs não esquece de me seguir para pegar mais dicas como essa em essa daqui a joana isa que postou vídeo sobre a minha rotina com a toca de cetim porque a maioria se ilude com a toca de cetim e acha que só de estar usando a toca o cabelo vai acordar simplesmente perfeito não é galera você acorda pela manhã inclusive eu fiz um vídeo assim igual dela não brincando mas eu fiz um vídeo de verdade revitalizando meus cachos no dia seguinte galera você tem que acordar e revitalizar os cachos o que a toca faz diminuir o estrago que você dormir vai fazendo os cachos o que a toca faz é isso diminuir e galera não se engane se você voltar a fazer progressiva for sua vontade você pode fazer o seu cabelo liso você pensa você vai dormir acordar você vai fazer chapinha no dia seguinte para alinhar os fios porque a noite você já bagunçou porque ele acabou ficando mais oleoso porque ele acabou ficando mais desidratado alguma coisa aconteceu que ele não fica com o mesmo aspecto do dia anterior todo o cabelo conforme os dias vão passando ele vai mudando porque ele vai criando oleosidade vai precisando lavar e aí a aparência a parte dele também vai mudando uns mais trabalhosos do que outros é isso que eu tenho para te dizer tem pessoas que não tem muito trabalho o cabelo é bem liso ela acorda não precisa fazer nada só pentear mas conforme os dias vão passando vai ficando oleoso ela vai precisar lavar todo mundo vai ter seu cuidado ali não fica pensando que a toca de cetim é milagrosa hoje é o meu day after né e meu cabelo não adianta nem fazer o que ela fez eu separo mechas molho um pouquinho com borrifador e passa um gelzinho aí ele vai firmando mais durinho e eu vou controlando ele durante o dia no day after tudo bem eu gosto tá tudo bem às vezes não às vezes é um penteado e tá tudo bem mas tem que entender que o cabelo precisa de cuidados não adianta achar que a toca é milagrosa galera agora vamos para o nosso penúltimo vídeo cabelo cacheado é só passar creme pronto eu arrumando o meu cabelo quarta noite pra ele ficar bom na sexta pra virada de ano não acredito que tô arrumando já faz dois filmes e ainda tem gente que acha que vida de cacheada é fácil não amiga não as pessoas hoje em dia já estão mais conscientes as pessoas que conhecem cacheadas sabe que cuidar de cabelo cachado não é fácil hoje em dia as pessoas têm mais consciência galera eles já não brincam mais em serviço amiga que cabelo lindo é esse o cabelo dela tá secando assim o bicho tá no chão tão longo é trabalhoso ela tem cabelo muito longo e ela tem muito cabelo e detalhe ela tá arrumando dois dias antes para ficar bom no ano novo olha aparecendo eu na vida eu arrumo em janeiro para poder usar em dezembro é bem assim galera cabelo cachado dá trabalho cabe a nós e dando uma sacadas durante o dia por exemplo cabelo tá dando muito trabalho você conseguiria deixar ele um pouco mais curto não aqui não mas encurtar um pouco para facilitar o cotidiano às vezes a menina não quer mas às vezes a menina aceita você toparia tentar resolver o seu day after ao invés de lavar com muita frequência você toparia penteados isso vai facilitando nossos dias galera o meu cabelo facilitou muito quando eu usei outras ferramentas nele aprendi a melhorar ele no day after e aprendi a fazer penteados que eu gosto aí eu parei de lavar tanto então cabe a nós também buscar soluções mas do cabelo dela é muito longo e tem muito cabelo dá trabalho ainda mais se ela quer usar ele solto bem bonitão vixe menina esse cabelo aí deve tá um trabalho mas é lindo 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 o cabelo dela é lindo galera lindo agora vamos para o último vídeo que chocou meio mundo que o pessoal mandou aqui hoje foi dia de dar um trato no meu baby hair então resolvi gravar mostrar pra vocês eu começo separando uma parte bem fininha do cabelo que é a parte onde a gente faz o baby hair porque aqui se a gente não tem a gente faz sim e é sobre isso então eu separei aí bonitinho e depois fui pegando em partes primeiro eu peguei o topo e lasquei a tesoura a gente vai sem medo porque isso daí vai virar um baby hair maravilhoso depois olha só a franjinha de milhões aí depois eu fui para as laterais gente sempre pegando de pouquinho em pouquinho assim pra poder não dar ruim lembra de deixar dois o espaço de dois dedos tá não corta curtinho se você cortar curtinho e um dia você quiser fazer algum baby hair diferente você não vai conseguir que vai estar muito curto então eu fiz isso nas duas laterais e ficou assim maravilhinda mas espera que o glow up vai vir no final ai bia você é doida de estar cortando seu cabelo amiga cabelo cresce o que importa é o baby hair tá na régua mona e é isso e olha só como ele vai tomando forma gente vai ficando a coxinha mais linda da mamãe então vai com toda a paciência do mundo se você não souber fazer baby hair gente é a coisa mais fácil do mundo mas se vocês quiserem que eu ensino eu posso estar ensinando vários tipos de baby pra vocês o resultado final fiz uma gracinha na lateral e foi isso gente olha a coisa mais linda ignora esse espelho sujo foca no baby é isso gente me sigam pra mais dicas essa daqui é a biazinha galera uma coisa que vários vídeos eu vejo o pessoal cortando o cabelo para fazer o baby hair é o cabelo bebezinho que fica aqui na frente gente quando eu sempre que eu vejo as meninas cortando eu vejo muito rei pessoal começa a rei te a começa a ficar com raiva não é para cortar seu próprio cabelo por conta de uma moda é para você fazer o baby hair natural é o natural que é para fazer não ficar criando o baby hair galera eu digo para vocês assim a gente pode até não concordar mas a pessoa faz o que quiser com o cabelo então para mim essa menina ficou linda ela já era linda de outro jeito eu mesma não tenho muito eu tô tendo mais agora mas eu não tenho esse baby hair tão certinho como ela fez por natureza eu não tenho várias vezes eu pensei em cortar por isso que eu não posso julgar porque eu já pensei em cortar também fazer meu baby hair de qualquer forma cada um faz o que quiser com o cabelo me diz uma coisa você cortaria para fazer o baby hair você cortaria um pouquinho desses fiozinhos que já estão longos cortaria eles curtinhos para poder fazer o baby hair hair certinho a maioria tá cortando viu galera porque o nosso cabelo aqui da frente ele vai crescer me conta se você faria eu digo assim para vocês se você cortaria ou não cortaria tá ok é seu cabelo mas galera pega leve no baby hair não tô falando aqui pela bia nem nada eu vou contar uma história minha eu tava no shopping com renan e apareceu uma menina que tava comendo lá em que ela fez um baby hair bem grandão ela fez o baby hair bem grandão assim ó digo para vocês ela faz o que ela quiser com o cabelo dela mas vendo pessoalmente tem um estranhamento o baby hair gente assim pelo que a gente conhece dele ele é uma coisa delicada ele é uma coisinha assim leve se você faz um baby hair muito grande não parece ser seu cabelo para que você colocou um cabelo está de peruca está de lei se tem alguma coisa inclusive o renan olhou assim ao renan o que tem ali é peruca é o quê de porque a mente dele não entendeu o que que era aquilo que tava tão diferente um cabelo muito grudado e muito longo ela ela colocou para ser uma franja mas era baby hair e eu adoro baby hair aí quando eu olhei eu entendi o estranhamento ela desceu muito ele tava muito aqui embaixo é porque a moda você vai pegando um carinho né tudo aqui baby hair lindo olha que baby hair lindo olha que baby hair lindo e quando você vai ver sabe quando você quer pintar a sombrancelha acaba bem escuro você quer usar delineador e acaba colocando muito porque você admirou eu digo para vocês assim você faz o que você quiser com o cabelo mas sempre tomando cuidado para ver se é isso mesmo que você quer a imagem que ele passa se é a imagem que você quer que ele passe baby hair é uma coisinha delicada me conta você se você cortaria seu cabelo para fazer o baby hair me conta aqui e se você acha bonita essa moda do bebê a verdade é que essa moda já antiga ela é afro gente ela antiga ela veio da gringa as meninas com cabelo afro crespo é faziam isso porque deixa aqui na frente bem arrumadinho bem bonitinho já é veio agora para o brasil demorou até para ver veio com essa moda do tik tok me conta se vocês acham essa moda bonita se você acha bonito ela bem visível ou mais delicada cada um faz o que quiser mas me conta sua opinião então é isso galera espero que vocês tenham gostado eu quero saber o comentário aqui embaixo de cada vídeo que eu falei para vocês hoje não esqueçam de se inscrever apertar o sininho dá uma força aqui e lá nas blogames aproveitar a promoção de 50 por cento obrigado por terem assistido e beijo acessórios anti frizz toucas de cetim duplo cetim com regulador toalhas de malha toalhas de microfibra fronhas de cetim tudo isso na loja niali www.niali.com.br perfumaria especializada em acessórios anti frizz